Primeiro-ministro, Caírala Xanana Guzmão, tu indireta o de sob o luto, nebesida da um balum, tidim, rode em pé de plano, lo que a estrada, direção Taibese, barraslaram, suco, Kulhun. Chefe-governo, Caírala Xanana Guzmão, tu indireta, baterreno, rode sob o luto, nebesida da um balum, tauiha área Taibese, rode em pé de plano, PNDES, lo que a estrada, fom, usi direção Taibese, barraslaram, suco, Kulhun, município, Dili. Xanana Guzmão Fotea-Sané acompanha o russo-ministro de obras públicas, Samuel Marçal, do secretário-estado Floresta, Fernando Vieira, inclui a equipa bombeiros, nebesala o serviço e a área Taibese, onde responde para queixa russo-comunidade de Haslaran. Ainda impõe, também interesse de comunidade de Nia, mas, livre-se, talão jurídico legal de Nia, e diriam, ei, senhor, olha ali que Kulebara, dá-me a mostrar a outro, quem é que a tua xera, te explica a dia, e esse tal cara que ele vai, de mãe ameaça em mim, nem a tua xera, o bolo é o senhor, e a mãe assina aquelas, e a raça, opa, e depois é o lugar, se não me vê, é o lugar, baseia a informação, nebe, ertatiel e acesso, comunidade ratou carta, para primeiro-ministro, e a loronghito, fulano março, tina rihundrua, ruanuno, racinhado, onde russo-tulon, autofacilita a comunidade, onde acesso, para a estrada, mas bem impede, russo-cidadão balum, nebe, hela, e a área Taibese, chefe-governo, tun direto, onde observa, no, sobo-quedas, calém, nebe, desconfia, monta, russo-cidadão, Mário Ximélez, no Dar Rainain. Comunidade, no Autoridade Local, agradece a bação, nebe, chefe-governo, fote, tamba, bele, fordalam, ba comunidade, rode acesso, ba estrada, tamba, durante tempo, naru, cidadão, susar acesso, ba estrada. Autoridade Local, suco, cunuhum, considera, estrada, ne, dalang, antigo, nebe, comunidade, sira acesso, durante tempo, português, no Comunidade, a cara, funciona, ricas, mas bem, retam impedimento, russo, sudada hembalo. meh, meh. expandir, meh. O governo continua, orienta, ministério, administração estatal, autoimplementa, programa PNDES e a bairro da IBC, torraslaram, suco, colurum. Timóteo Guzmão, Alexandre dos Santos, Baer Tatiele. Se você gostou da informação, se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação para o comentário, deixe o comentário para a mídia social Ciracelic.